1, 2, 3, 2, 1... O melhor! Massimo André, Brown Live! Teddy, Christopher, and Carlos, Kristalodon! Oh, nice! Merci a tutti, Giza! Oh, diferente do jogo! Pô, a Catedral é um premiado absoluto. Ah? Catedral é um premiado absoluto. Ah, é um premiado absoluto. Como foi? Como foi? Catedral é um premiado absoluto. Ó, é um parceiro! Oh, é um parceiro! Teste que? Oh, é um parceiro! Ó, é oi! É um bom? Cá? Eu e Mariano, eu vou fazer um trem. Mariano e Saka, eu vou fazer um trem sem parar. Eu só fiz uma camiseta de manhã. Não tô tudo aqui. Você tava indo embora, você sabe que você vai continuar junto os três trens sem parar. Foi uma coisa. Eu já perdii. Valeu, cara. Aí de manhãzinha, eu vou fazer um xixi. Eu acordei 100 horas da manhã, vou fazer um xixi, caguei e paguei. Fezei 74 minutos em sete cento. Daí com o timão em dois sete cento. Próximo ano é o Bravo e o Jardim. Em Salão de Ponte. Fala, Pedro e Trilas. Adolfino, do Minha Couto e o Jardim. Fala, Pedro e Trilas.